Ó, eu coloquei aqui os primeiros instrumentos, os dois primeiros, são instrumentos que causam muita confusão na cabeça das pessoas. Quando você fala assim, ah, eu toco violão, aí você acha, né, traduz ao pé da letra, e acha que violão em francês vai ser violon, violon, só que não. Já fica aí essa dica, essas duas primeiras palavras que eu coloquei, são coisas que geram muita confusão na cabeça de vocês normalmente. Uma guitarra é um violão, não é uma guitarra. Vai dar uma maluquice, vai dar um nó na cabeça de vocês, hein, tô avisando. Uma guitarra significa um violão, um violão acústico mesmo, um violão, tá bom? Então, uma guitarra significa um violão, e aqui a gente, antes de eu passar pro próximo, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas. Primeiro que é feminino, né, uma guitarra, até aí tudo bem, porque em francês e em português é parecido. E essa aqui eu vou marcar em vermelho as letras que não se pronunciam, tá? Tudo bem, o E não se pronuncia, mas também preciso que você lembre que esse U aqui não se pronuncia, a gente fala gui, gui, não fala gui, tá? É guitarra. E esse R aqui é aquele R do francês arranhado, guitarra, guitarra. Depois a gente tem un violon, que raios é un violon, não é um violão. Un violon é um violino, então toma cuidado com isso. E aí, un violon é masculino, e eu acho engraçado esse, porque pra mim violino tem uma coisa de pequeno, e violon parece grande, mas não é. Então, pra vocês não se confundirem mais, esses dois agora vocês já sabem. Une guitare, c'est... vamos pôr a tradução aqui. E un violon não é um violão, un violon é um violino. A gente tem a terceira opção, une guitare eléctrica. Aqui sim é uma guitarra. Então, ó, esses três aqui, que dão a maior confusão na cabeça de vocês, quando vocês querem me contar os instrumentos que vocês tocam, agora já deu pra entender. Aqui, obviamente, é a mesma pronúncia, né? Une guitare, un violon. Aqui não pronuncia esse N, tá? Esse N faz simplesmente o som ser anasalado. Fala un... tem que deixar a boca aberta. Se você fechar a boca, eu vou ouvir feminino. Une guitare, un violon, une guitare eléctrica. E-lé-c-trick. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de falar essa palavra. Então, vamos ver como que a gente pronuncia. Primeiro, o que não se fala, tá em vermelho. E-lé-c-trick. E-lé-c-trick. E a questão dessa palavra são as três consoantes que se seguem aqui. Por que que é essa uma questão? Porque o C, pra gente fazer o som do C, que é um C como se fosse um K, né? É aqui na garganta. C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. O T é na ponta da língua. E o R volta lá pra garganta. Então, a gente tem que fazer uma ginástica maluca. E você que vai fazer essa ginástica maluca aqui comigo, hoje, põe assim. Vamos pôr aqui uma hashtag. Bora lá. Bora lá. E no guitar e-lé-c-trick. Não é assim que se fala. A gente tem que fazer o K, tudo junto, né? E pra você treinar apenas como treino, você pode separar isso aqui. Então, você vai falar sílaba por sílaba. Como que você vai fazer isso? E-lé-c-c-c-c-c-c. São quatro sílabas essa palavrinha. E-lé-c-c-c-c-c-c. Então, é importante que você, na separação de sílabas, que você faz para aprender a pronunciar melhor, pra você se sentir mais seguro, mais segura, na hora de pronunciar essa palavra, que é uma palavra mais complexa, você vai separar por sílabas e você vai deixar o C junto com a sílaba anterior. Então, vai ficar mais fácil, né? Não fica três consoantes seguidas, mas ficam duas consoantes apenas. Que já vai ter o seu grau de dificuldade. Mas você ter esse tempo de treino. Não é no meio da frase que você vai falar assim. Mas no tempo de treino, você ter a possibilidade de falar com mais calma, mais tranquilamente, vai permitir que você respire e que você consiga se concentrar em articular. Se você não articula em francês, os sons não saem. Isso em francês, em português, em qualquer língua. Então é importante que você aprenda a articular. O que é articular? Mexer mais a boca, exagerar. Vai parecer no primeiro momento que você está exagerando. Mas está tudo certo. Vamos lá. E vocês vão falar comigo, tá? Porque você sabe que ativar o seu francês não adianta você ficar aqui assistindo a aula da Elisa e não abrir a boca, não deixar um sonzinho sair da sua boca. Você precisa vir comigo. Vamos lá. Agora a nossa palavra. Fala sério. Você está repetindo comigo ou está me deixando sozinha aqui? Bora repetir. Me conta aqui nos comentários se você está repetindo ou não. Se para você foi muito difícil, mais perto de 10 de dificuldade, é grau de dificuldade. Se para você está sendo muito difícil, você vai continuar separando em sílabas e falando pausadamente. Agora, se para você está mais para fácil ou está a médio fácil, você vai ir acelerando essa palavra. O que você não precisa é achar que você vai dominar essa palavra de uma vez por todas em 3 minutos agora mesmo. Isso não vai acontecer. Porque pronúncia é uma questão de musculatura. Olha lá. Grau de dificuldade 7, grau de dificuldade 6, grau de dificuldade 8, 5, 7. Vocês estão achando mais para difícil. Estão achando mais para difícil? Vai separar em sílabas. E você vai se permitir preparar o seu corpo para conseguir pronunciar esse som e essa musicalidade, essas consoantes diferentes com o tempo. Porque a sua musculatura precisa aprender o estado de relaxamento. A gente trava em palavras. Quando a gente acha muito difícil, a gente tensiona as nossas cordas vocais, a nossa boca. E aí os sons não saem. Então, para que isso não aconteça, você precisa começar a encontrar um grau de relaxamento da musculatura. Para isso, você vai separar em sílabas e repetir um pouquinho todo dia. A gente tem aqui une flûte. Eu quero que você perceba, sempre que eu falo une no feminino, e eu posso até copiar e colar isso aqui em todos os instrumentos femininos. Depois eu pus outros artigos. Sempre que tem o une, eu vou falar o n, tá? Então, isso aqui é para você que está começando do absoluto zero, que não sabe nada ainda de francês. Porque quem já sabe, lembra que o an, no masculino, eu não falo o n, mas eu dou essa nasalada, né? Por que é importante? Porque se eu pronunciar o n, vai sair feminino. Então, você fala assim, un piano. Parece que você está falando uma piano, né? Então, fica errado você falar assim. Ah, é muito grave? Não, mas você não quer falar assim, né? Você está aqui porque você quer aprender francês de verdade, direitinho, se sentir confiante, ter segurança na hora de falar, etc. Então, esse detalhe do artigo indefinido, o que é um artigo indefinido? Eu não estou falando de uma flauta específica, eu não estou falando de um violão específico, eu não estou falando de uma guitarra específica. Eu estou falando de algum, não de um específico, entendeu? Quando a gente usa essas palavrinhas, elas mostram que pode ser qualquer violão. Algum violão, um violão, tá? Um violão, uma flauta. Falando em flauta, flauta se diz fluta, fluta. E esse U, ele tem esse acento porque em latim tinha uma outra letrinha. Tanto que em português é flauta. Tem um U, né? Um A e um U. É simplesmente indicando que teria um S ou um L em latim. Mas isso não faz mudar o som. O som do U em francês é sempre aquele som bem agudinho. Fluta, fluta. Que você tem que fazer biquinho para falar. Fluta, fluta, fluta. Eu acho uma palavra gostosa de falar. O que você acha? Então, é uma flauta. Bom, eu quero só mostrar aqui uma coisa para vocês. Se eu pegar a palavra fluta e colocar no lugar desse acento circunflexo um U e um A, fica flauta, flauta, né? Flauta. Você está vendo como parece com essa palavra? Flauta, flauta, fluta. É simplesmente, então, uma indicação de que na transformação da língua, então, numa transformação histórica, essa letra que tinha depois do U, desapareceu e entrou um acento circunflexo. O U, como eu disse, é o U do biquinho. E o E no final das palavras nunca se pronuncia. Então, eu falo flut, flut. O último som que eu escuto aqui é o do T que temos aqui. É normal vocês precisarem pronunciar mais vezes uma mesma palavra que vocês acabaram de descobrir. Porque é uma questão de musculatura mesmo, de treino, tá? Ninguém aprende a pronunciar as coisas da forma certa, digamos, do dia para a noite. Ai, meu filho é muito fofo. Bom, deixa eu continuar aqui e para de me distrair com ele. Bora lá. Agora, o E aqui parece igual, né? Mas eu quero mostrar para você que tem uma diferença de pronúncia. Em português, a gente fala um piano, piano, piano. Esse A, em português, ele não é muito sonoro. Já em francês, você tem que fazer esse som bem aberto. An, piano, piano. E eu quero que você lembre que, em geral, em francês, a sílaba tônica é a final. O que quer dizer que a sílaba tônica é a final? O som mais forte da palavra, a sílaba mais forte da palavra, é a última sílaba. A não ser que a palavra termine com E. Porque quando a palavra termina com E, que são a maior parte dos outros casos que a gente viu aqui, não pronuncio esse E. Então, a sílaba mais forte passa a ser a anterior. Guitar. Guitar. Electric. Flute. E quando não é com E que termina, a sílaba forte é a última. Então, olha só. Violon. Piano. Está percebendo essa diferença? Então, no piano, nem precisa se traduzir, né? Mas eu quero que você lembre que a pronúncia disso seria algo assim. Piano. 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 Tá? E depois a gente tem anacordeon. Anacordeon. Ah, aqui, olha só. Eu me antecipei. Coloquei o N vermelho porque eu pensei, ah, nunca se pronuncia. Só que eu não tinha me atentado. Que essa palavra começa com uma vogal. E quando uma palavra começa com vogal e a anterior termina com uma consoante, eu grudo o som das duas. Então, eu não falo anacordeon, mas eu acabo pronunciando anacordeon. 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 E aí você já reparou o que que acontece? Sílaba forte no final. Anacordeon. Então, isso, obviamente, é um acordeon. Um acordeon. Um acordeon. Antambur. Antambur. O que que é antambur? Um tambor muito parecido. A maior parte das palavras são bastante parecidas. Mas a gente tem sempre oportunidades de aprendizado de sons diferentes. Por exemplo, OU em francês, que sempre vai ter um som de U em português. Ah, não tem biquinho aqui. É U em português normal. Então, tambor. Em português não tem esse U. E em francês vira tambour. Você não pode falar tambour. É tambour. 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 E aqui a gente tem o famoso som da batata quente. O que que era o som da batata quente? Imagina que você tá com uma batatinha quente dentro da boca. Que você não quer queimar o céu da boca. Não quer fazer aquela bolha horrível quando a gente coloca uma coisa muito quente na boca. Então, esse AM, ele vai ter esse som de batata quente. Tá bom? Eu pronuncio só um C em acordeon? Sim. Não tem nem como você pronunciar dois Cs, tá? É acordeon. Acordeon. Ó, então eu já vi que em português a gente tem várias opções. Pode ser acordeão. Pode ser acordeon. E pode ser tanfona. Agora vocês já sabem. E olha só aqui. Vocês acham que esse acordeon aqui vem de que língua? Tcharam! É claro que do francês. Só que ele some um C, né? Então, ficou ligado aí. Acordeon. Não. Ah, eu acho que em português é com I, hein? Bom, vamos deixar assim. Tambour. Então, tambour, um tambor. Mas a gente tem outro tipo de tambor ou de instrumento percussivo, percussão. A gente tem une batterie. Une batterie. Uma bateria. Olha o que acontece. E no final da palavra, tiro esse E. A última coisa que eu vou pronunciar é o RUI. Rie. Une batterie. Batterie. Mas tem outra coisa curiosa aqui. É que esse E aqui também some. Eu falo batterie. Eu não falo baterie. Eu não falo baterie. Eu falo batterie. Batterie. Você vai do T pro R. Batterie. 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 Beleza? Quase como se você dissesse desta forma aqui, ó. Vamos lá ver. Batterie. 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 Tá bom? Batterie. Seria isso aqui, a pronúncia. Le saxophone. Le saxophone. E aqui eu mudei o artigo. Eu coloquei o saxofone. Não é mais um saxofone, mas o saxofone. Elisa, poderia usar un? Pode. Eu só mudei pra mostrar a vocês outra opção. Mesma coisa. Marcou o E no final da palavra, não vou falar esse E. PH em francês vai ter som de F. Então vamos pôr uma cor aqui também. Sei lá. Poxa. Som de F. PH em francês, som de F. E aqui a gente tem um X. Como que é o som do X em francês? O X em francês, ele pode ter vários sons. Nessa palavra específica, o som dele é X. Então eu falo saxofone. Sa. Não é essa cor. Peraí que eu errei a cor. Saxofone. Tá? O X vai ter esse som de X. Então vamos escrever aqui a palavra toda. Epa, 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 saxofone. Saxofone. Aqui eu até posso pensar assim, ó. Saxo. Eu quero pôr as cores mais ou menos parecidas com o que vocês precisam lembrar aqui, tá? Ó. Saxofone. Saxofone. Lembra que o X aqui, eu não vou falar saxofone. É saxofone. Como na palavra sexo, por exemplo, em português, também tem esse som, tá? Sei lá, lembrei dessa, mas poderia ser outras. Saxofone. Aí a gente tem la trompette. Trompette. Primeira coisa legal de você saber, ó. De novo, e. Mas palavras que terminam por e, t, t, e. São palavras no feminino. Então, automaticamente, trompete, em português, trompeta, em francês, é feminino. Em português, não, né? E aí aqui a gente tem um outro som nasal. Este outro som nasal, a pronúncia é diferente, tá? Não vale fazer o mesmo que aqui. Aqui é ó, som de batata quente. Aqui é on, som de mantra. Você tem que fazer tipo um mantra. É um trompete, né, em português. Então, olha que curioso. Em português é masculino, em francês é feminino. Porque é e, t, t, e. Com dois t's, né? Por que a palavra batterie não se fala o e depois do tt? Aí a gente não pronuncia o e porque muitas vezes em francês um e sem acento no meio de uma palavra, a gente engole ele pra pronunciar mais rápido. Então, não tem uma razão, assim, eu tô respondendo a dúvida do Manuel, não tem uma razão gramatical ou de regra de pronúncia pra te falar. É como é falado, de fato. Ninguém fala batterie. Batterie. Vai ficar meio estranho alguém falar batterie, gente. Pra agilizar a comunicação, fala batterie. Batterie. Então, beleza. Entendeu que la trompette terminou com ette, em francês, automaticamente isso é feminino. Mas, aí olha que curioso. Le violoncelle. Le violoncelle. Aqui a gente usa dois e dois lz. Não é feminino. Por quê? É uma exceção. Le violoncelle. O que é le violoncelle? Violoncello, né? Violoncello. 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 Ai, gente, não sei mais falar os nomes de instrumento em português. Le violoncelle. Depois, então o que eu tenho pra marcar aqui pra vocês? Apenas que este e aqui desaparece. E que este e aqui, ele vai ter um som mais aberto por conta... Deixa eu ver que cor que eu vou pôr aqui em verde. Por conta desses dois lz. Dois lz aqui, o consoante dupla faz com que eu abra o som anterior, tá bom? Acontece a mesma coisa com este e anterior aqui, ó. Le violonce. Trompette. Aí a gente tem la harpa. La harpa. Harpa. Mesma coisa. Eu tô indo mais rápido aqui porque quem tá me acompanhando desde o começo da aula já percebeu que eu tô repetindo a mesma coisa. H em francês também não tem som, tá, galera? Não é harpa. É harpa. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEK ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, valeu!